Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Confio em ti Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Não há outro igual a ti Nada é impossível para ti Nada é impossível E nada é impossível para ti Tens o meu mundo em tuas mãos Nada é impossível para ti 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 Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti 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 Eu preciso de ti